É nó que botou o São Paulo lá o tempo todo, eu quero saber se cantou aí como é que é. Ó, ó os equipamentos, puxar aqui direitinho, com jeito, pra não cair, tem fio ali, tá laçado, tem que deslaçar. Aí dona Fabiana vai entrar no sistema. E o senhor aqui que eu tô vendo, ó? Ó, não dá pra esconder que tá pegando um carneiro, é o quê? Um bode, hein? Carneiro com frango. É um carneiro com frango. Ele pensou que não ia sair não, ó. Carneiro em frango, né? Tá vendo, Cláudia, ali, ó? Um carneiro, ó, assado. Carneiro em frango. E ela saiu com a corda correndo atrás aí pra laçar esse carneiro, foi Cláudia. Vamos entrar. Ó, já tá rolando, já tá rolando, já tá rolando. Ó, querida, muita felicidade, muita felicidade. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data queirinha. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Obrigada. Muita felicidade, acho. Amém 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 Pelo seu aniversário Amém 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 Cal Repartável Amém 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 Rui, sempre foi o nosso irmão, sempre foi o mais velho, o comandante da turma. Aquele que come mais. Aí, vai trocar o microfone. E cadê, Solange, aniversariante a outra? Eu tenho a dizer que eu fiz questão de vir, comparecer. Porque ele, pra mim, é um irmão, sempre foi. Morei com ele, conheci a família dele toda, uma vez. Na minha época, eu passava uma certa dificuldade com ele, porque eu estava recém-separado. Eu recém-separado, aí eu não passei fome, porque a mãe dele mandava todo dia, meio-dia, até uma hora da tarde, ela mandava o meu alimento, o prato. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que ter humildade e ser peito aberto e falar. Uma coisa muito maravilhosa. Ele ia pra casa, aí eu ficava lá deitado, na casa, né, muito linda. Aí, no fundo, era a oficina, a gente trabalhava juntos. Aí, dona Lígia mandava, ó, chegava, chegava enol, chegava jo, chegava mel. Ó, quem a mãe mandou pra todo um prato lindo, de comida, muito maravilhoso, muito bem feito. Feijão, tudo que eu tinha de direito, ou mais. Então, por isso, eu parabenizo ele por esse dia. Um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Ele merece. Ele vai ter muitos anos de vida e muito mais. Valeu, família. É isso aí que eu digo. Eu tenho um grande amigo. Valeu, gente. Valeu, gente. E aí, Cláudia. É isso aí. É isso aí. Agora é Cláudia pra falar, Cláudia pra cantar. Cadê Cláudia? Peraí, peraí, Jó. Vem a Cláudia. Oi. 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 Alô. Aê. Aê. Anima, Cláudia. Pessoal. Olha, 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 olha. Vem pra cá, quem é? Pode ser. Pode ser. A bateria. Toma ali. Alô. Vem pra cá, Cláudia. Vem, vem por causa da bateria, vem pra cá. Vem pra perto do equipamento que tá aqui, ó. Alô, alô, alô. Isso, só. Olha aqui. Aê. Aê. Solta o verbo, Cláudia. Pessoal, é... Em nome do meu cunhado, Josmer, eu quero logo agradecer pela presença de vocês aqui. É, porque se vocês vieram até aqui é porque vocês amam ele, né? E se vocês não tivessem atraído pela forma que ele é, vocês não teriam vindo aqui, né? Então, desde já, eu quero agradecer a Deus por esse momento muito maravilhoso, né? Porque ele é quem promoveu esse movimento aqui e que enviou o Jó à terra, né? E assim, quando ele se viu acolhado, eu nunca disse isso a ele. Mas é um dos que é o mais vale. O Jó, na época que eu comecei a namorar com o Jó Zafá, ele é quem foi, que votou também bastante leio. O Jó Zafá, ele é quem vai se viu, que votou também bastante leio. O Jó Zafá, ele é quem foi, que votou também o Jó Zafá. É o Jó Zafá, ele é quem foi, que votou também o Jó Zafá. Ela diz que Jó é um dos que eu tenho. Ela não vai comer, ela tem muito mais com ela, ela ama. O Jó Zafá, ele é quem foi. Vai cantar, vai cantar Vamos botar um som melhor Vai botar um som melhor Eu peço a presença A presença de Solange Cadiela Que é aniversário ainda veio Agora Cláudia, agora outro microfone Quem gostou, mudou o microfone e bate a palma Aí segura aqui